Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... O Senhor disse a Noé Construa um barcão Um barco grande, muito grande Será sua salvação O Senhor disse a Noé Construa um barcão Um barco grande, muito grande Será sua salvação Uma arma Uma arma De madeira Pra salvar você e sua família inteira Quando a chuva Começar Começar Este barco grande Não irá Fluxuar O Senhor disse a Noé Mandarei Mandarei os animais Ajude muito Alimento Pois eles comem demais Agora eu vou contar uma história para vocês Mas como todo bom contador de história sabe Primeiro é melhor ter certeza De que o público está preparado Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o Senhor Lá atrás é? Bom, então se segura aí Estão prontos? Legal, vamos lá O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de Amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado O meu bebê que nem andava O meu bebê que nem andava Joga futebol O meu bebê que só balbuciava Já fala Não existe mais silêncio na casa O meu bebê que nem andava O meu bebê que nem andava O meu bebê que nem andava Tem prato favorito O meu bebê que era tão pequeno Tá tão crescido Mãe, pai Resolvi que eu quero ter um irmãozinho Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Ele chegou, ele chegou No príncipe nasceu Vamos ver o príncipe Procuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar E aí, vai dar que nome pra ele? Ele vai se chamar Olhem bem no fundo dos meus olhos Então tá, o filho é seu A emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor Não será passageiro Que coisa mais linda É nem um Até o mundo acabar Até o mundo acabar Estou tão orgulhosa de você Você se tornou um ótimo pai Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte Eu te amo, parceiro Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua Carinha mais fofo que eu já vi na vida Flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Oi, papai, apaixonei Daqui por diante, a gente não se separa Fala de estar que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo dar-te eternamente o meu amor O que posso dizer? São meninos, fazem na minha vida uma aventura Eu sou veloz, me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala, brinca de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir ao imaginar você crescer Ele é tão grande, bonitão e grande É a carinha do papai Eu sabia, sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu meu amigo Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir Ele tem estilo E um piscar de olhos Te vi crescer Meu penacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo Mãe Anjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Tempo vai com calma Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar O tempo vale ouro com calma 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 A CIDADE NO BRASIL